Salve galera, tá começando mais um vídeo aqui para o canal da House 019 Galera, e o vídeo de hoje é salada mista na piscina E hoje eu vou beijar várias casadas, hein? Raspa canela, raspa canela Salarito, 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 salarito Vamos para a piscina? Vamos para a piscina Vamos pegar esse loco aí O pior pegar é pishu Dá a licicinha Vai, pula aí Gris Pula aí Gris Pula o casal, pula o casal, vai casal Olha lá o casal Que bonitinho Vai lá, vai lá É Chico, é Chico, é Chico Vai lá, vai Vem Jesse Fala para nós três, bora Tá gelada, filho Filho, acabou Agora vai o casal, Jesse, ele vê Acabou o vídeo, ele vê Vai, gente, o vídeo acabou Vai, Jessão Vai, 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 Jesse Vai, Jesse, ele vê Vai, Jesse Nossa Vai, vocês dois Eu vou gravar, vou descer aqui, eu sou a primeira vez Vai, MJ Vai, Jesse Vai, Cat A Cat primeiro Vai, Cat Vai, Osório Vai, galera Vai, Jesse Mano, Cat Minha Giovana, tá muito fofa, tu não pudeu Vai, não, não Nossa Nossa, mano Vai, Pedro Vai, Pedro Olha, Matheus Matheus, Matheus é feinador Olha, Matheus Olha, gente Ah, já tem Ah, tem demorão Tá gelada? Tá gelada? Vai, galera Olha, galera Olha, galera Pula 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 Feito Oi, Gabi Aquele salto mais bonito do mundo O mais bonito? Passa por cima da cabeça, Jessica Vai, Gi Vai, você tá bonita nesse ângulo Vai, Gi Vai, Desolha Aquele pulinho que só você sabe dar Calma, vou pular 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 Mergulhei de ponta Eeeh Galera Agora vai É uma coisa E galera, no vídeo de hoje É salada mista Se escolher pera A piadinha da mãe Vai, Larissa Pode explicar Se escolher pera é abraço Se escolher uva é selinho E maçã salada mista E salada mista É beijão, hein Tá Vamos aí Galera, a primeira participante aqui Nossa primeira participante é a Ludi Todo mundo se embaralhe aí Que eu vou apontar É essa? Não É essa? Não É essa? Pera, uva, maçã ou salada mista? O que é cada um mesmo? Pera é abraço Maçã é uva, é selinho E salada mista é beijão E a maçã? Por que você fala maçã então? É por isso que maçã não tem Pera É pera? É Posso olhar? Não Fecha o olho Ela é minha piote demais Gente, ela é muito minha piote Até na brincadeira ela quer escolher a mão É essa foto Já fica de essa aqui, galera Pode se embaralhar aí Amor É esse? Não É esse? Não É esse? Não Não É essa? Não É essa? Não É essa ou essa? É essa? Abô, pode gritar É essa? Não Quando ela fala muito, você já conhece a peça Ela é essa? Não Nossa senhora, Dê É essa, Dali Pode ser Não, não Não, André Pera Olha, pera, uva, maçã ou salada mista? Maçã? Oh! Pera, pera, pera É essa, Dali É essa, Dali Agora é o Estai Tem que ter o que é de lugar todo mundo É A história tem que fechar o olho, né, Paula? Tô fechando. Fala tudo essa. Essa. Não. Essa. Não. Essa. Sim. Essa. Espera, uma maçã, uma salada mista. Salada mista. Salada mista, uma maçã, uma maçã, uma maçã, uma maçã. Fica quietinha aí. Ô, amor, disciplina. Vai lá, amor. Não pode olhar, não. Agora vai com a que vai, tem que misturar isso. Não misturar todo mundo, vai. Misturar todo mundo. Ai, gente, por que que não vai ficar? Ela não pode ficar. Au! Ô, Fio, ó, tem que ir de outro lado? Cala a boca. Vai. Que? Vira ela de frente até chegar aqui. Aí. Vai fazer assim. Vai fazer assim. De que? É essa. Não. É essa. Não. É essa. É. Tem que falar essa em todos, porque senão... Pera, maçã ou salada mista? Ô, pera, uva ou salada mista? Salada mista. É. Vem. Fecha o olho, fecha o olho. Fica suave o olho, fecha o olho. Fechado. Tem que entrar na zoeira. Tem que entrar na zoeira. Tem que entrar na zoeira. É a Mogi. Tem que entrar na zoeira, Fio. É você, Cri. É você. É você, Cri. Tem que entrar na zoeira, Fio. Tem que entrar na zoeira. Até que ele já chega, vai. Ele chega perto, Lani! Chega perto! Vou ensinar só uma vez. Ele é o amor! Ele é o amor! Beane! Seu peixe. O peixe é o peixão na sérvia? Ah, a sala da mista é o peixão? É! Ele é o amor! Beijão, linguadão! 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 É o peixe! É agora, mano! Que beijo horrível! Que beijo horrível! Que beijo horrível! Ai! Parecia um peixe pano na água. Não! É esse! Não! É esse! Espera a uva, maçã ou salada mista. É! Vai virar! Vai virar! Vai virar! E aí, Pai? E aí, Pai? E aí, Pai? Na câmera! Na câmera! A gente... O Zora tá... Pode vir pra lá! Manu, eu não gostava desse abraço aí, ó! Que abraço é esse? Um abraço é assim, ó! Que abraço assim, você é louco! Ó, tem que todo mundo trocar de lugar! É! E aí, o que ele falou? Ele falou assim... É... Eu quero pegar as casadas! É! Ele falou! Caralho! Nossa, eu sou besta! Bora lá! Bora lá! Vai! Bora de novo! Vai! 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 Mano, que trio! É esse! Não! 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 É esse! É esse! Não! é esse? também é é esse? não também é esse? acho que não é a cabeça é esse? fechou? pera, uva, maçã, salada mista qual que é o abraço? pera pera aaaaaaah mano não gostei rodou, rodou, rodou parei no meu lugar eu rodei, rodei, rodei eu rodei, rodei, rodei eu rodei, rodei, rodei falta a jéssica, falta o batista estão prontos? todo mundo toca de lugar todo mundo toca de lugar é, meu louco vou subir pra lá em casa, que eu não tô pintando mostra que a gente você tá doido você tá doido nossa, que frio mano aqui, meu amor é esse? não é esse? não é esse? não é esse? não é esse? é é ehhh eeeeeeeeeee uuuh pera, uva, maçã ou salada mista pera, uva ou salada mista uva uva, uva, uva Uvo! Feche o olho, feche o olho! Feche o olho, que é a Jessy! Não, não, não! Não, não, não! É brincadeira! É brincadeira, é brincadeira! É brincadeira, é brincadeira! É brincadeira, é brincadeira! Nossa, vai deixar! Você vai deixar? Que beijão, ué! Beijão, beijão, beijão! Não beijão, não beijão! Não beijão! Não beijão, não beijão! Vem cá, Felton do Pai! É só brincadeira, é só! Calma! Nossa, gente! Gente, beijou? Nossa, ele queria beijar, mãe! Ele queria! Cala a boca! Tem que beijar a goruche! Calma! 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 Calma, calma! Calma! Eu não vou brincar mais! Eu não vou brincar mais! Eu não vou brincar mais! Pode parar de brincar, mãe! Nossa, gente! Você vai parar de brincar? Mas é só brincadeira! Oxe! Vamos continuar brincadeira aí, gente! Vai continuar! Valde essa aí? Calma! você está estrangando não vou brincar com você tá bom, então acaba a brincadeira a gente tem que terminar a brincadeira aqui vai ter que cortar um vídeo hoje, solta então hoje vai ficar brigando é só um vídeo ela quer beijar confia na tua amiguinha confia na tua amiguinha me dá uma saudadinha confia na tua amiguinha confia na tua amiguinha gritar gritar que raiva que raiva sai nem tem mais graça já era amiga encerra aí, esquece corta essa parte e encerra ele deixou a boca Não, não beijei ela não, não beijei ela, eu não beijei ela, eu tava brincando. Beijou sim, Jess, beijou sim. E vai falar o que queria. E queria. Eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Vamos aí, vamos aí, vamos começar a terminar o vídeo aí? Bora. É, porque já não é. Vai terminar aí, já encerra, já encerra. Não, passa, devido a fazer parte dois depois, agora acordou a graça de todo mundo. Fica pra você ver, o topo que você vai levar. É, vamos fazer parte dois. Então vamos aí. Galera, se vocês querem a parte dois desse vídeo, deixem bastante comentários aí. Comentem a parte do vídeo que vocês estão gostando também. A Jessy, nossa. Ficou sem o beijo da namorada. Galera, deixa muito like, se inscreva no canal, 10 mil likes aí no vídeo. E é nóis. Lari.